Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, meditando a Palavra de Deus. Hoje dia 12 de agosto, e a palavra que eu quero meditar com você está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Amado irmão e amada irmã, essa palavra para mim, ela tem um conselho maravilhoso para a nossa vida, e eu gostaria que você, a partir de hoje, começasse a aplicar o que nós vamos aprender hoje aqui. O que estraga muito na vida da gente é o seguinte, alguém erra conosco. Alguém erra. Alguém fez alguma coisa que eu não gostei. Qual é o nosso erro? O nosso erro é que para corrigir essa pessoa, para mostrar que eu não gostei do que essa pessoa me fez, o que geralmente a gente faz? A gente chama outra pessoa e começa a dizer para esta outra pessoa o que aquela ali fez para a gente. Então nós começamos a falar da vida de alguém para a outra pessoa. Só que o que acontece? Depois que a gente contou o que para essa pessoa, o que aquela nos fez, aquela outra pessoa, ela pode dizer para uma outra. e falar, olha, fulano de tal fez isso para ciclano. E aí, assim, sucessivamente, uma vai contando para a outra, cada pessoa tem alguém de confiança, e a coisa se prolifera, e a gente pode dar o nome disso de fofoca. Eu falo da vida alheia, sem o outro estar presente, e eu pergunto a você, o que que adianta esse tipo de atitude? Primeira coisa, não resolve o seu problema. Não resolve o seu problema falar do outro pelas costas, xingar o outro pelas costas, dizer um monte de coisas pelas costas, e falar para outra pessoa. Expor a vida dele, por mais que ele tenha cometido um erro, mas você começa agora, a expor a vida dele para outra pessoa. E isto pode ir muito longe. E aí entra a fofoca, por quê? A partir do momento que você fala algo de alguém, a qual ele não está presente, você pode ter apreensões erradas, julgamentos errados. E a pergunta também se faz, você gosta que as pessoas falem de você pelas costas? Você gosta que alguém fale de você, mal de você, sem você estar presente? E é claro que você está me dizendo, claro que não. Então, por que a gente faz com os outros aquilo que a gente não gosta que faça com a gente? Gente, então preste atenção. Jesus está nos dando um conselho precioso que vai resolver o problema e vai nos livrar da fofoca. Alguém errou com a gente? E tenha certeza que muita gente vai errar com você. O que você vai fazer? Se teu irmão pecar contra ti, olha lá, teu irmão pecou contra você, vai corrigi-lo. Mas, em particular, a sós contigo. Meu Deus, a primeira coisa que você tem que fazer se alguém pecou contra você, se alguém errou contra você, é você chamar essa pessoa de canto e falar, vem cá, cara a cara, diga o que você não gostou, corrija, fale, fale a tua verdade. Sabe o que pode acontecer nessa hora? Quando você falar para ela, ela pode se corrigir, ela pode te ouvir, ela pode te dizer obrigado, porque você está me corrigindo, aí você ganhou teu irmão. É o que a palavra de Deus está dizendo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Pode acontecer também, que ele diga assim para você, nossa, mas eu não acredito que você está pensando isso de mim. Não, você entendeu errado, não é isso que aconteceu. E aí você começa a entender a história toda e falar, então me desculpa, sou eu que estava te julgando errado. Olha aí, você ia levar para outro, o que na verdade era mentira. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai chamar a pessoa de canto e vai falar para ela, não é para ninguém. E para isso você precisa ter honra, você precisa ter coragem, para isso você precisa ter honra, para isso você precisa ter caráter. porque leva para os outros quem não tem caráter, quem não tem honra. Então, quer corrigir o irmão? Fala com ele, seja ele quem for. mas e se ele não me ouvir, ele não vai me escutar, não vai, aí é o que a Bíblia está falando, traz testemunhas, traz outras pessoas para falar com a minha, outras pessoas estão vendo a mesma coisa de você, fulano. Então, traz as testemunhas e corrija. Não te ouviu? Ou vamos chamar a instância maior, a responsabilidade, vamos chamar a autoridade, em alguns casos o padre, em alguns casos o patrão, em alguns, não sei. Gente, Jesus está dando o modelo, o passo a passo, quando a gente quer corrigir alguém. O que a gente não pode, é falar pelas costas. O que a gente não pode, é entrar na fofoca. Isto não resolve nada, e a gente peca. Sigamos o conselho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.